Fala meus queridos amigos! Boa noite ou boa tarde ou bom dia, não sei em que horário que você está vendo esse vídeo Como vocês estão? Tudo bem? Galera, hoje vamos falar de um dos que pra mim, pra mim, é o melhor mod que está tendo hoje em dia para o Flight Simulator 2020 É o melhor mod, tá? Se você levar em consideração só mods de aeronaves, esse é o melhor pra mim, sem sombra de dúvida Se você levar em consideração todos os mods, tanto de cenário quanto de utilitários Esse cara aqui da foto, do vídeo, ele com certeza está figurando entre os melhores Então é um avião, cara, que você precisa ter no seu simulador Ele é vendido, ele está incluído, na verdade, ele está incluso no pacote Standard Então, em qualquer uma das três versões que você tenha, você terá o CJ-4 Que é essa aeronave, é o Citation CJ-4 Esse avião, galera, é o seguinte Ele foi lançado, né? Ele foi lançado em 2006 Então você vê que é um avião bem recente Se você levar em consideração que tem aviões que ainda voam Por exemplo, o 777 Que eles são lá da década de 80, 90 Cara, a gente está falando de um avião de 2006 Que tem 10 anos, 10, 14, 15 anos mais ou menos Então, é um avião muito moderno Ele passou por alguns problemas, né? De 2006 pra cá Por exemplo, em 2011, né? Em 2011, se eu não me engano Eu li pela internet que teve um negócio da EFA Groundhou todos ou quase todos o CJ-4 Por causa de um problema que eles estavam tendo na bateria de lítio Aquele problema que teve no 787 também Alguma coisa daquele tipo Bom, o CJ-4, cara Pelo que eu já voei Pelo que eu já voei no simulador apenas Essa é a minha única experiência Então eu não sou piloto de CJ-4 Não sou piloto de nada, na verdade A experiência que eu tive com esse avião no simulador Seguindo o manual da Working Title Que eu vou explicar daqui a pouco o que é Eu já percebi que ele é um avião muito bom, cara Um avião de muita performance, tá? Principalmente na subida Que é o que eu acho mais massa, cara Você tem ali um avião que sobe Até atingir o seu nível ali Fácil, começa ali com 4 mil pés de razão Depois vai diminuindo em 3 mil E chegar atingindo o seu nível ali De cruzeiro com quase 2 mil pés por minuto Então é muito bom E é rápido Ele é rápido Ele voa ali com 440 nós de GS Mais ou menos em cruzeiro Obviamente que isso depende do vento Mas ali no vento favorável A gente estaria ali com vento Vento neutro, né? Mais ou menos ali beirão dos 440 nós de GS O que é muito bom Os aviões comerciais vão a 480, 490, né? Então a gente está beirando os aviões comerciais Num aviãozinho bem menor, né? O CJ-4 Ele pode carregar até 10 pessoas E aí vai depender da configuração do avião Se eu não me engano A configuração que tem no FS-20 Ela é só para 7 pessoas Eu não tenho certeza Mas eu acho que é só para isso Está só para 7 pessoas E aí tem algumas outras informações aqui Que eu andei pegando na internet O teto operacional é 45 mil pés É muito alto 45 mil pés Pousa aí com quase 800 metros de pista Decola com quase mil metros Isso é um negócio muito bacana A gente está falando de um avião Que decola com uma VR de 90 ou 100 nós Cara, isso é muito pouco E pousa com uma VRF de 104 nós também O que também é muito pouco Não sei se todos os CJ-4 são assim Mas o do FS-20 ele não tem reverso Ele não tem reverso Isso não é nenhum crime Tem aviões aí executivos Que realmente não tem reverso E o do FS-20 é assim Ele não tem reverso Eu não sei se existe versão do CJ-4 Na vida real que tenha reverso Isso acaba consumindo um pouco mais de pista Mas ainda, cara Você pode sem medo Operar essa máquina Em qualquer aeroporto Que você vê pela frente Obviamente, né Qualquer, entre aspas Beleza, galera Agora sim A gente falou sobre o avião Sobre essa máquina Essa belezura Que eu estou apaixonado Para quem acompanha o canal Sabe que esse é um dos aviões Que eu mais voo nos últimos dias Nos últimos tempos, né E aí o que acontece Esse avião Ele é default do simulador Então no simulador Ele já veio com esse avião Só que como tudo do FS-20 Ele veio bem podre Bem podre Assim, sendo bem legal Ele veio bem podre, né Então Se você comprar o FS-20 Abrir o CJ-4 E voar Você vai se arrepender Porque ele não está bom Tá Só que Só que Uma coisa que salvou Esse FS-20 E que hoje Graças a isso Eu tenho o maior prazer De voar nesse simulador E assim Quase que eu não preciso De outro simulador Eu estou quase que usando Só o FS-20 A única coisa que ainda Está faltando São aviões Para fazer voos longos E aí por isso Eu ainda tenho o X-Plane instalado Que também Para voos longos Não é nada Nenhuma mil maravilhas Mas esse é outro assunto Então assim Se você não faz voo longo Cara Eu se eu não fizesse Eu estaria só com o FS-20 E ainda muito feliz Tá Mas beleza Então O default desse simulador Desse avião Está bem podre Aí o que acontece Uma empresa Chamada Working Title Eles criaram um mod Para o CJ4 Eles tem outros mods também Tem o mod do G1000 Tem o mod do G3000 Tem o mod do outro Garmin lá Que eu não lembro qual o nome É GX Eu acho alguma coisa assim E tem o mod do CJ4 Que é espetacular E eles estão atualizando Cara Com muita frequência Então A gente está falando aí De quase atualizações Semanais Que trazem Features Que são melhorias Ferramentas Não é essa muita palavra Eu sei o que é feature Mas não sei traduzir Mas enfim São Habilidades Características Alguma coisa assim A mais Para o avião Então são funções A mais para o avião Então a cada semana Você vê os caras Atualizando o avião Que hoje em dia Graças a esse mod Eu digo que é o melhor avião Do FS20 Beleza Então Working Title É o nome Da desenvolvedora Do mod Para os GCJ4 E é o mod Freeware Cara Esse é o melhor de todos É o mod Freeware Como é que eu vou baixar Galera Simples Acompanha comigo Olha só Estamos aqui No site Que você vai fazer O download Do arquivo Esse download Esse site Na verdade O link Está na descrição Do vídeo Então na descrição Desse vídeo Se você for lá embaixo Você vai encontrar A descrição Você vai encontrar O link Na verdade Para essa página Aqui É um link Do GitHub Eu não sei Se assim Fala Se foi GitHub Eu não sei Como é que fala Mas enfim O que importa É que é o link É o que você vai fazer O download Então tem aqui CJ4 Versão 0.10.0 Working Title Assim que escreve Está vendo Working Title CJ4 Versão tal E vai falar Welcome To Não sei o que Algumas features Da versão Então External Lighting Changes Então Algumas mudanças Nas iluminações Externa Algumas coisas E ele fala Como instalar Que é Muito Simples Vocês não tem Ideia de como é Simples Mas Calma lá A parte Mais difícil Vai ser Você achar Sua pasta Community Do FS20 Essa pasta Aqui Community Está vendo Vai ser A mais difícil E se você Já souber Onde ela está Aí Pronto É É mamão Com açúcar Instalar Esse mod Beleza Aqui tem Tudo O change O change Log Da versão Tem tudo Aqui Um monte De mudanças Um monte E alguns problemas Que eles já conhecem Que eles estão Trabalhando Aí você Vem Aqui Tem Três Coisas Aqui Embaixo O que você vai fazer Vai clicar Na primeira Vai clicar Na primeira E ele já Vai fazer O download Ó 45 Mega Aqui E tal Deixa ele terminar Eu acho Que eu já Fiz O download Disso Aqui Deixa eu Ver se eu Encontro Ele Aqui Já Até fiz Deixa eu Cancelar Então Quando você Fizer o download Ele vai Abrir Aqui Beleza É isso Aqui Você vai Clicar Nessa pasta Os arquivos Você volta Para a pasta Que você Baixou E aí você Vai na sua Pasta Community Que a minha Está aqui Então Eu Recomendo Que você Saiba Onde está A sua Se você Não souber Vai Aqui Vai Este Computador E digita Aqui Lá Em cima No Pesquisar Digita Community E dá Um Enter Você Vai Achar Sua Pasta Community Qualquer Dúvida Deixe Aqui Nos Comentários Então Community Abriu Zipado Pegou Esse Working Title Aircraft CJ4 Tacou Aqui Dentro Meu Amigo E Pronto Vai Está Aqui Working Title Aircraft CJ4 Cara Só Isso Fecha Abra O Simulador No Simulador Você Precisa Ter Atenção De Uma Coisa Que O Seguinte Que Agora O FS 20 Ele Está Com A Mania De Quando Você Instala Ele Não Instala Todos Os Aviões Ele Instala Só Dois Lá E Você Tem Que Baixando Eles Separadamente Então O O Você Vai Fazer Você Vai Abrir O Jogo Simulador Tanto Faz Vai Profile Content Manager Está Vendo Aqui Content Manager E Aí Você Vai Se Certificar De Que O Seu CJ4 Está Baixado Citation Citation CJ4 Tá Então Citation Ah Não É Porque Como Eu Já Baixei Eu Acho Que Ele Tira Daqui Mas Você Vai Vim Aqui Vai Ter Cessna Citation CJ4 E Você Faz O Download Esse Que Tá Aqui É Só Uma Pintura Que Eu Achei Bem Feinha Mas Beleza Feito Isso Aí Você Volta Vai Aqui No World Map E Aí Você Vai Fazer O Seu Voo Bacana E Aí Provavelmente Ele Já Vai Estar Disponível Aqui Na Parte De Jets Vai Estar Disponível Para Você Instalar Ou Instalar Não Para Você Usar O Cessna Citation CJ4 Tá Aqui E É Só Você Fazer O Voor Juvenal E Como É Que Eu Vou Voar Esse Avião Cara Eu Pretendo Futuramente Fazer Um Vídeos Explicando Sobre Isso Tá Mas Enquanto Eu Não Faço Isso Enquanto Eu Não Faço Isso Eu Vou Deixar Aí Deixa Eu Ver Nesse Week Tá Não Tem Aqui Eu Vou Deixar No link Aqui Na Descrição Do Vídeo Um Link Para Um PDF Que A Própria Working Title Criou Explicando Como Operar O CJ4 Então Enquanto Eu Não Faço Esse Vídeo Você Já Pode Se Deliciando Pode Tirando Suas Duvidas Como Opera Como Não Opera Pode Vendo Os Vídeos Do ATC Simulation Também Os Vídeos Que Eu Já Fiz Tem Muitos Voos No CJ4 Pode Vendo O Que Eu Fiz O Que Eu Não Fiz E Assim Por Diante Mas Eu Vou Depois Fazer Um Vídeo Explicando Como Operar O CJ4 Que Cara É Bem Tranquilo É Muito Tranquilo Mesmo Outra Coisa Que Eu Vou Deixar Para Vocês É O Seguinte O Link Na Descrição Do Vídeo Aqui Desse Vídeo Vai Ter Um Outro Link Então Serão Três Links Tá O Primeiro É Do Jithub Aqui Para Fazer O Download Do CJ4 O Segundo É Para O Manual Da Working Title De Muito Muito Bom Mesmo Ele É Muito Bom Quem Puder Faça Doações Para Working Title Confesso Que Eu Não Sei Como Faz Não Sei Como Faz Mas Deve Tem Algum Lugar Obviamente Não Sei Não Sei Se Tem Um Site Tal Ainda Não Fui Atrás Disso Mas Se Vocês Puderem Procurem Isso Como Fazer Essas Doações Deixa Eu Ver Se Graça O Melhor O Melhor Mod Do FS20 Tá Lá Freeware Para Você Usar A Vontade Beleza Um Grande Abraço Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Fica Com Deus E Tchau Fui